Olá! Seja bem-vinda ao meu canal no YouTube. Eu sou Zaza da Silva. Eu tenho 55 anos e dei meus primeiros pontos de crochê com 8 anos de idade. Sempre tive muita vontade de ensinar. O ano passado, a minha irmã, Tânia Becker, começou a falar na minha orelha. Zaza, você faz crochê tão bem, por que você não ensina no YouTube? E eu amadureci a ideia e dia 23 desse mês de novembro de 2017, meu canal completa um ano. Tenho 62 vídeos gravados e não esperava que chegasse a esse ponto. Em um ano, vai completar um ano, eu passei de 36 mil seguidores. E vocês conhecem a minha mão. Eu falei, bom, tá na hora de mostrar meu rosto. Mostrar a Zaza. E essa sou eu, uma apaixonada por crochê. Nessa videoaula, eu vou ensinar pra você a fazer essa blusa colorida. Porque eu sou apaixonada por coisas coloridas. Eu falo que a minha alma é colorida. Então, nós vamos fazer essa blusa. Eu tenho de busto um metro e sete. Então, eu vou começar a pontuação, mostrando pra você como que faz. Você faz, pra você fazer a sua, você mede seu busto. O meu tem um metro e sete. Você pode fazer maior ou menor. Aí, vai de você. Quanto às cores, é de sobras de fio. Fio Anne, fio Camila, fio Clérido, fio Grosso. Então, eu vou tentar colocar o numeração das cores pra vocês. Só que nem todas as números eu tenho. Porque são sobras de fios. Então, tem números que eu já perdi a numeração. Então, você vai fazer aquele que você tiver disponível. Certo? Então, eu quero agradecer pra você imensamente, de coração. A você que é meu seguidor. A você que é inscrito no meu canal. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Eu sou muito grata. Ative o sininho. Pra assim que eu tiver novas aulas, você já vai ser notificado. E compartilha meus vídeos. É uma forma que você tem de me agradecer. Então, vamos lá. Vamos dar início a essa videoaula dessa blusa colorida. Certo? Um beijo fraterno no seu coração. Fiquem em Deus. Deus te abençoe. Então, vamos dar início, né? Na parte das costas. Vamos trabalhar das costas, do ombro pra baixo. A minha eu vou fazer com a agulha número dois. Mas você conhece a sua mão, atenção do seu ponto. Então, se você quiser fazer com a agulha 1,75, não tem problema. Como eu falei, eu tenho de busto um metro e sete. Então, por essa base, você pode fazer maior ou menor pra você. Então, vamos dar início aqui em cima com 117 correntinhas. Eu vou começar com essa cor aqui. Essa cor minha é a Anne. Anne, cor 7625. Certo? Então, eu vou dar início com essa cor. Eu já fiz a minha 117 correntes. E agora, vamos fazer assim. Mais, olha, 117 até aqui. Então, agora, eu vou fazer mais três correntes pra voltar ao trabalho. Agora, dá a laçada, pula dois, quatro. Na quinta corrente, introduz a agulha e faz um ponto alto. Dá a laçada, faz um ponto alto na próxima corrente. Então, ficamos com três pontos altos, incluindo com as três correntes que subiu. Agora, nós fazemos um ponto, uma corrente. Dá uma laçada, pula uma corrente de base. Na próxima corrente, fazemos um ponto alto. Uma corrente, pula uma corrente de base e faz um ponto alto. A blusa é só isso, gente. Muito fácil e muito rápida. Ela é só assim, de uma corrente e um ponto alto. Toda desse jeito. Então, vamos fazer até o fim, desse jeito. Ó, pula uma corrente de base, faz um ponto alto na corrente seguinte. Uma corrente, pula um, no próximo faz um ponto alto. Olha, vamos fazer assim até ficar com 56 buraquinhos desse daqui. 56. À medida, eu tenho o ombro bem largo. Meu ombro é bem largo. À medida aqui em cima do meu, fica com 50 centímetros. Tá certo que na hora que você faz a primeira carreira, que você coloca a fita métrica, vai ficar maior. Mas, conforme o trabalho vai descendo, o crochê vai se fechando. Então, não se preocupe se der mais do que 50 centímetros essa tira. Certo? Então, eu vou fazer até o final, pra te mostrar como que é o final desta carreira. Eu fiz, olha, meus 56 vonzinhos desse daqui, ó. Um, dois, três, quatro, fica 56 vonzinhos desse daqui. Eu medi na fita métrica, de ponta a ponta, ficou com 50 centímetros. Olha, você viu que no início foi as três correntinhas, né? Os três pontos altos, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Agora, aqui no final, nós vamos fazer a mesma coisa, olha. Um ponto alto, segundo ponto alto, e terceiro ponto alto, olha. Deu certinho a 117 correntinhas. Então, nós começamos com três pontos altos, e finalizamos com os três pontos altos nessa carreira. A próxima carreira, você vai subir três correntes, e vamos voltar o trabalho. Pra voltar esse trabalho, você vai fazer um ponto alto em cima do ponto alto seguinte. Olha. Agora, vamos fazer uma corrente, dá a laçada, e faz o ponto alto no vão, olha. Dessa forma. Uma corrente, um ponto alto no vão. Uma corrente, ponto alto no vão. Assim, até o final. Certo? Então, essa ficou com três pontos altos, essa ficou com dois. Olha, pra poder dar o trabalho. A próxima carreira de cima, você vai fazer um ponto alto no vão, um ponto alto em cima do ponto alto, e um ponto alto em cima da correntinha que subiu. Então, a gente vai... A quantidade de carreiras que você vai fazer nessa cor, quebra, põe outra cor, independe. Só depende de você, do que você achar melhor. Pode ser uma, duas, quatro, cinco. Como que você vê? Pode ver aqui, ó. Tem carreiras que eu coloquei só duas carreiras, duas carreiras. Aqui eu pus uma, duas, três, quatro. Aqui também quatro. Aqui eu já coloquei maior. Então, fica a seu critério, fica a sua vontade. Você vê quanto... E a cor também. Eu vou falar pra você as cores que eu estou fazendo, que nem... Aqui nessa blusa, eu comecei com esse bege clarinho, a parte das costas. Só que nessa outra, eu tô começando com essa cor. Então, o que fala? Essa blusa é de fios de aproveitamento. Então, você começa com a cor que você tiver disponível. No momento, eu tenho essa, achei melhor essa, tenho muitas outras. E vou dar sequência no trabalho desse jeito, certo? Então, vamos fazer toda essa carreira. No final, eu venho mostrando como que faz o final e o início da próxima carreira. Olha, cheguei aqui no final da segunda carreira, olha. Dessa forma. Agora, vou fazer uma corrente. Pula o primeiro ponto alto. No segundo, vamos fazer um ponto alto. Dá a laçada e faz um ponto alto na ponta da corrente, olha. Do ponto de baixo. Certo? Dessa forma. Agora, vamos subir pra terceira carreira. Olha, essa primeira foi três pontos. Essa foi dois. Essa agora vai ser três novamente, olha. Três correntes pra subir. Um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto dentro do vão. E vamos seguir dessa forma, olha. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Segui assim toda a carreira. Eu só quero te dar uma dica. Não faça a sua emenda de fio pra outra cor no meio do trabalho, que não fica legal. Sempre que você for emendar pra fazer outra cor, emenda aqui na lateral, aqui dos lados, certo? Não faz no meio, que não vai ficar legal. Então, eu vou seguir desse jeito por 22 carreiras. A hora que tiver com 22 carreiras de altura, aí eu vou dar uma parada e a gente vai vir fazendo a parte da frente. Pra fazer as 22 carreiras da parte da frente também. Depois, a gente emenda aqui embaixo do braço, no busto, e vamos fazer o trabalho circular. Mas, até então, vamos fazer 22 carreiras desse jeito. Olha. Assim é melhor pra você ver, né? Ó, essa primeira carreira foi os três pontos altos. Nessa foi dois. Nessa foi três, olha. Nessa foi três. A próxima vai ser essa carreira aqui, com dois pontos altos no final. Então, é dessa forma a blusa toda. Uma três, uma dois. Uma três, uma dois. Vamos assim até 22 carreiras. Sendo que os centímetros daqui do meu ombro, tá 50 centímetros, certo? Então, você mede no seu ombro, vê se 50 tá bom pra você, você continua. Se você for fazer menor, você tira algumas carreiras até o centímetro que você deseja. Se você for fazer maior, você coloca mais alguns pontos pra ficar na largura que você deseja. Não tem erro, essa blusa não tem segredo. Certo? Então, eu vou descer as minhas 22 carreiras e volto pra gente dar início na parte da frente. Fiz as minhas 22 carreiras. Ficou com 22 centímetros de altura das costas. Agora, a gente vai começar a frente. Eu já comecei desse lado, olha. Com os dois pontos altos. Aí, eu fiz 16 buracos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E fiz os dois pontos altos desse lado. Eu vou te mostrar como faz o outro lado, porque é igual. Aqui é a abertura da cava. Nós estamos aqui, é o lado direito da peça. Agora, a gente vai pular 24 buracos desse daqui, ó. 24 buraquinhos. Depois de pular os 24, a gente vai amarrar o fio. Olha. Deixa eu dar um nozinho aqui. Deixa um pedaço generoso pra fazer o arremate depois, tá? Ó. Então, vamos, ó. Aqui é o direito. Então, vamos subir três correntes. Um ponto alto no vão. Essa carreira vai ser dos dois pontos altos. Aí, vamos fazer um ponto alto e uma correntinha, olha. Até lá do outro lado. Até chegar aqui no fim. Que aqui é o ombro. Então, nós vamos ficar com 16 buraquinhos desse daqui. Certo? Olha. Pulamos 24. E agora, vamos fazer os 16 buracos desse daqui. Cheguei aqui no fim, ó. Vai fazer um ponto alto e mais um ponto alto na corrente. Olha. Certo? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Vamos subir a três corrente e voltar ao trabalho de novo. Nessa carreira aqui, vai... Olha. Três que é um ponto alto. Um ponto alto em cima do ponto alto. E um ponto alto no vão. Olha. Que é o que eu falei, ó. Uma fica três, dois, três, dois, três, dois. Toda a lateral é assim. E agora, vamos de novo repetir. Essa abertura aqui, da cava, da gola, vai ser cinco carreiras. Só cinco carreiras. Aí, a gente vai fazer a emenda pra começar a descer a frente. Olha. Dessa forma aqui, ó. Que nem eu fiz desse lado, olha. Eu fiz três carreiras só, mas você pode fazer quantas carreiras você quiser. É... Da mesma cor. São cinco carreiras. Você pode fazer as cinco carreiras numa cor só. Eu já quebrei o fio, que eu quero fazer mais duas carreiras de outra cor. Certo? Então, vou lá. Vou fazer minhas outras duas carreiras. Olha. Esse lado pronto. Os 24 vão aqui. E fiz aqui as três carreiras. Agora, eu vou colocar... Vou mudar de fio novamente. Vou fazer com esse verde. Gente, vai ser problema. Porque todos os meus fios é com sobras. Olha. Esse, você viu que eu tenho a numeração. Esse, eu já não tenho. Esse, eu não tenho a numeração. Esse, eu tenho rosa. Não tenho. O verde, eu tenho. Esse, laranja, eu já não tenho a numeração. Então, olha. Emenda aqui. Um, dois, três. Olha. Você viu que eu emendei. Essa foi dois pontos altos. Essa, o início, foi com três pontos altos. Essa foi com dois. Então, a próxima vai ser três pontos altos. Não liga pra esse monte de fio que fica, porque esse fio de algodão adere bem à emenda. Não vai aparecer, não tem problema. Olha. Então, essa é com três pontos altos. Uma corrente. Então, eu vou fazer duas carreiras desse verde, desse lado, e duas do outro lado. E aí, a gente vem emendando a frente. Olha. Certo? Eu acredito que essa blusa vai passar de vinte cores diferente. Então, mesmo que eu te passasse a numeração, já pensou? Vai passar de vinte. Vamos colocar que vai vinte cores diferente. Um rolo do fio Anne, tá por volta de treze reais. De doze a treze reais. Então, não tem condição de você comprar vinte, vinte e cinco rolos pra fazer essa blusa. Então, tem que ser com as sobrinhas mesmo, olha. Olha, um, o de baixo foi com dois. Essa tem que ser com três. Olha. Um, dois, três. Essa de cima tem que ser com dois pontos. Dois, uma corrente e pronto. Então, eu vou fazer esse lado, vou fazer o meu outro lado, que é esse daqui. E já venho te mostrando a quantidade que a gente vai colocar. Porque, olha, aqui é a frente. Pra gente poder fechar a blusa, olha. Certo? Olha. Desse jeito. Certo? Aí, a gente vai vir com uma corrente e vai descer essa parte aqui da frente. Olha, eu fiz as duas outras carreiras. Do verde, então, ficou cinco. A abertura aqui ficou cinco carreiras, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Desse lado e desse lado aqui. Certo? Agora, eu fiz essa corrente, olha, e deixei solta. Porque, à frente, a gente vai ter que ter a mesma quantidade de buraco das costas. Que são os cinquenta e seis. Então, a gente vai emendar o fio e vamos trabalhar até a gente fazer os cinquenta e seis. Olha, assim. Introduz a agulha. As três correntes. Uma, duas, três. Olha, que eu falo. Essa carreira foi dos dois pontos altos. Então, essa próxima é dos três, olha. Três pontos altos. Uma corrente. Um, dois. Vai dar os dezesseis aqui da frente, né? Aí, a gente vai seguir na correntinha a quantidade pra poder ficar os cinquenta e seis contando com aqueles últimos do outro lado. Os dezesseis do outro lado. Então, olha. Você pode ver que eu não tô seguindo a cor da outra blusa. Eu tô fazendo as minhas cores aleatório. Não vai sair igual a outra. A sequência de cor. A pontuação é a mesma. Olha. Cheguei aqui. Olha. Então, eu vou colocar a agulha aqui. E vou pulando, ó. Agora, aqui tá a corrente, olha. Opa. Difícil, né? Ó. Então, já tá com dezessete. Olha. Aqui era dezesseis. Então, vamos, olha. Pula uma corrente de base, faz um ponto alto. Pula uma corrente, faz um ponto alto. Olha. Então, vamos ver na contagem com quantos pontos a gente, com quantos vão, a gente vai ficar aqui na frente, pra poder ficar com os dezesseis daqui, os dezesseis daqui. Eu vou fazer o meu aqui e eu já te falo. Olha, aqui foi dezesseis desse lado, desse lado vai ficar dezesseis. Então, pra gente ficar com os cinquenta e seis, aqui tem que ser vinte e quatro. Então, eu fiz essa correntinha, olha. Fiz a corrente, olha. E fiz os vinte e quatro buraquinho aqui. Agora, eu vou desmanchar, olha, esse pedacinho. E emendar ali e dar sequência nos dezesseis. Certo. Apesar que eu posso cortar aqui, né? Pronto. Agora, eu vou puxar o fio, é bem mais prático. Então, olha, tá aqui o último ponto. Vamos desmanchar até aqui e puxar. Pronto. Olha. Certo? Agora, a gente pega esse fio aqui e puxa ele. E vamos emendar aqui, ó. Pronto. Ficamos com o primeiro, depois a gente arremata bem esse fio. Não tem problema. Então, agora, vamos dar a continuação. Que vai ficar... Depois, a gente prende aqui, viu? Não tem problema. Dá uma corrente, olha. Vamos começar, ó. Que vamos ficar com os dezesseis. Você entendeu? Olha. Então, agora, vamos ficar com os dezesseis desse lado também. Que vai ficar no total dos cinquenta e seis a parte da frente. Essa é a abertura da cabeça. Olha. Então, olha. Eu já vou fazer esse lado e vou voltar a fazer o meu. Então, agora, você vai descer pra a parte da frente, olha. Por vinte e duas carreiras, igual nós fizemos aqui nas costas. Certo? Aí, com vinte e duas carreiras, a gente vai emendar. Olha como que tá ficando. Depois de fazer essas vinte e duas carreiras, que é a parte da frente, a gente vai emendar aqui. E aí, a gente vai começar a trabalhar circular. Certo? Então, olha. É muito fácil essa blusa. Qualquer iniciante consegue fazer essa blusa. Olha. Sem contar a beleza, né? Como que fica bonita. Então, eu vou fazer minhas vinte e duas carreiras e venho mostrando pra gente fazer a emenda. Bom, minha amiga, como você viu aí na marcação do vídeo anterior... Eu havia dito que aqui, a altura era vinte e duas carreiras e tava com vinte e dois centímetros. Mas, eu fui olhar direito a pontuação na blusa e não é vinte e duas carreiras. São vinte e seis carreiras de altura pra depois a gente começar a fazer o corpo. A cava é vinte e seis carreiras. Então, ficou com vinte e seis centímetros. Olha, sem repuxar nada, olha. Você pega, dá vinte e seis centímetros, certo? Então, me perdoe, não é vinte e duas. E sim, vinte e seis carreiras. São vinte e seis centímetros. Porque a gente precisa ficar com uma folga aqui na manga. Não pode ficar apertado. Então, eu fiz a parte das costas, vinte e seis carreiras. Aqui, a parte da frente, olha. Também já está com as vinte e seis carreiras, olha. Até aqui. Então, agora a gente vai começar a trabalhar circular. Eu vou te mostrar como que fecha. Olha, a parte da frente. Pera aí. Parte da frente aqui, olha. Certo? Aqui é a parte de trás. Aqui é a parte da frente. Então, eu tô na vinte e cinco carreira. Na vinte e seis, eu vou fazer uma emenda aqui. E vou voltar ao trabalho. Quer ver? Olha. A parte das costas está com as vinte e seis carreiras. Agora, vamos pra parte da frente. Que essa é a vinte e cinco. Agora, a gente vai subir três correntes. Olha. Três correntes. Vamos emendar, olha. Puxar o fio aqui, olha. Olha. Assim. E já vamos fazer o ponto alto. Olha. Então, essa vinte e seis carreiras vai ficar emendada. Olha. Certo? Então, vou fazer até o fim e emendar o outro lado. Porque agora, nosso trabalho vai ser circular. Olha. Cês viram como eu fiz, ó. A parte das costas tá com vinte e seis carreiras. A parte da frente, agora que eu vou fazer as vinte e seis, que eu dei essa emenda aqui. Então, vamos seguir. Fiz até o final da carreira, olha. Veja bem. Esse lado aqui é nosso lado direito. Olha. Aqui onde iniciou o serviço, tá pelo avesso. Então, o direito é esse aqui, ó. Certo? Então, o direito é esse aqui. Porque agora a gente vai trabalhar circular, então, o trabalho tem que ficar pelo direito. Esse lado, olha. É o que tá emendado. Agora, a gente vai emendar esse lado aqui. Olha. Pegar aqui, ó. Na primeira corrente, introduz a agulha e vamos puxar o fio. Olha. Certo? Então, ficamos assim. Agora, vamos subir um, dois, três, quatro correntes. Olha. Quatro correntes, um ponto alto. Porque agora não vai ter mais esses pontos juntos. Agora, vai ser só de buracos. Só os vãozinhos. Então, olha. Toda a carreira desse jeito agora. No trabalho circular. Olha. Fica grande. Ficou grande isso aqui, mas depois a gente vai dar uma fechada nesse... Pra mim, eu tenho o braço muito grosso. Então, pra mim, tá ótimo. Mas, se você quiser fechar o seu com menos carreiras, não tem problema. Mede em você, apesar que isso aqui tem que ficar largo, né? A abertura da manga ficar apertado fica muito ruim. Então, olha. Você faz a altura que fica boa pra você. Pra mim, ficou bom com 26 carreiras trabalhadas. Então, eu vou fazer até o outro lado, onde tá os pontos altos juntos, pra te mostrar como que a gente vai fazer. Olha. Olha, cheguei aqui. Então, vamos lá. Olha. Então, você vai pular esse, vai fazer nesse. Olha. Uma corrente. Vai fazer nesse, ó. Os dois juntos. Que aqui, ó. É onde tem um ponto. Então, você vai fazer aqui. Uma corrente. E aqui. Olha. Certo? Então, vai ser tudo assim. Aí, chegando lá do outro lado. A gente vai fazer a emenda. E vai seguir. Aí, eu vou te falar com quantos vãos ficou no total. Certo? Porque eu já vou mudar de cor também, porque eu já fiz muito dessa cor lilás. Então, lá no fim, a gente vê. Cheguei, olha. No final da carreira. Vou dar uma corrente. Introduz a agulha e puxa de uma vez. Certo? Agora, aqui, eu vou mudar de fio. Nessa circular, agora, nós ficamos com 117 vãos desse daqui. Deu 117 vãozinhos desse daqui. Tem que ficar. Agora, eu vou colocar azul. Acho lindo esse azul. Bom, apesar que eu acho lindo todas as cores, né? Então, olha. Introduz a agulha aqui no vão. E vamos, ó. Prender bem. Um, dois, três, quatro. Porque três que equivale a um ponto alto e uma correntinha que é o intervalo. Olha. Uma corrente e vamos assim, olha. Vamos seguir circular dessa forma. O 117 buraquinho. Agora, eu vou te falar outra coisa. Nós vamos seguir reto dessa forma. Eu vou te mostrar aqui na blusa. Por 14 carreiras. Eu sou baixinha. Se você achar necessário, você alta. E achar necessário mais carreiras, faça no seu. Porque aqui eu vou descer reto. Pra depois aumentar aqui, olha. Você vê que ela dá, ela fica larga. Aqui, olha. Porque aqui é o quadril. Não tem como a gente descer reto. Porque vai ficar repuxada no quadril, né? Ela precisa ter esse aumento aqui. Então, olha. A contar da primeira carreira daqui do braço até aqui no vermelho, foi 14 carreiras. Olha. Dois, quatro, seis, oito, dez. Doze, quatorze. Então, olha. Na 15... Vamos ver se dá pra você ver os aumentos que eu fiz. Pegar a agulha aqui. Peraí que eu vou abrir aqui pra você ver. Mas, eu vou te mostrar o aumento direitinho. Olha. Como que é? Olha. Aqui, eu dei um aumento. Aí, eu fiz duas carreiras sem aumento. Aqui, eu fiz um aumento. Olha. Sempre na lateral. Duas carreiras sem aumento. Fiz o aumento. Que é dois pontos juntos. Duas sem. Olha. De duas em duas, a gente vai ir dando um aumento, até ficar um comprimento bom pra você. Eu vou fazer um comprimento bom pra mim. Então, você entendeu, né? Aqui, eu fiz 14 carreiras. Só do ponto alto, sem aumentar nada. 14 carreiras. Se você for mais alto, olha. Eu tenho um metro e quarenta e sete. Não tenho nem um metro e cinquenta, gente. Eu tenho um metro e quarenta e sete. Sou baixinha mesmo. Então, pra mim, com 14 carreiras aqui, ficou bom. Se você for alta, você pode fazer a quantidade que ficar bom pra você. Aí, a gente vai começar a fazer esses aumentos. Cada duas carreiras, a gente dá um aumento. Eu vou fazer as minhas 14 carreiras e venho te mostrando os aumentos, certo? Então, olha. Você vê que as cores não dá pra combinar. Olha, essa foi a que eu fiz primeiro, né? A minha agora tá saindo assim, ó. Então, é a cor que você tem disponível. Não tem jeito de falar. Ai, faz tal cor, faz tal cor. É a cor que você tem. Eu acho que essa daqui minha também vai ficar linda. Que essa daqui é pra mim mesmo. Essa daqui eu fiz pra uma cliente. Faz, acho que quase um ano atrás, eu fiz pra uma cliente. Agora, eu pedi pra ela emprestado pra mim, mostrar pra vocês e fazer essa daqui pra mim. Eu juro que essa daqui eu não vou vender. Essa daqui vai ser minha mesmo. Ó, atrás ficou meio apagadinho. É a combinação das cores, né? Agora, a frente eu já gostei mais. Eu gosto de cor berrante mesmo. Como eu falei, minha alma é colorida. Eu sou apaixonada. Isso aqui parece um azul, mas é lilás, ó. Ó. E muitas eu não tenho a numeração. Eu não vou saber falar pra vocês. Mas o que eu tiver, eu vou deixar numa lista. Vamos fazer assim, eu vou deixar no final do vídeo a numeração das listas. Ou no final, ou no início, eu vou ver. Mas, o importante é a gente seguir agora assim, olha. Certo? Então, eu vou fazer e volto com vocês pra gente começar a dar o aumento da cintura. Bom, eu fiz as minhas 14 carreiras. Olha, depois que eu fechei, eu já passei essa carreira aqui da manga. Na outra, eu vou mostrar como que nós vamos fazer. Então, olha, depois que fechou a manga, eu contei 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Agora, a gente vai começar o aumento que é do quadril. Então, olha, como eu falei, eu sou baixinha. Pra mim, olha, deu 15 centímetros, certo? Mas, eu sou baixinha. Então, essa quantidade aqui, você faz a que fica melhor pra você, certo? Então, eu dividi assim a pontuação pra começar os aumentos, olha. Eu coloquei dois ganchinhos, que o aumento vai iniciar aqui, olha. Aqui dentro vai ser o aumento, olha. Então, eu dividi assim, eu contei, olha. Dois, quatro, seis, a frente eu deixei com 57 buraquinhos desse daqui, certo? E atrás, deu um a mais. Atrás, ficou com 58. Então, a importante, importante é dividir aqui, olha, bem embaixo do braço. Que vai começar as duas laterais com aumento. E desse lado, também, eu coloquei o ganchinho, olha. Pra saber que é aqui no meio que vai começar o aumento, certo? Então, você divide o seu embaixo do braço. E o aumento, a gente vai fazer assim, olha. Eu sou baixinha pra mim, com esse tamanho, tá bom. Olha, eu vou mostrar pra você as emendas, olha. Onde foi as emendas, olha. Pra não ficar toda a emenda de um lado só, olha. Subi as quatro correntes, olha. E fiz o ponto alto. E fui o trabalho. Nessa carreira de cima, eu introduzi a agulha, emendei e voltei um ponto pra trás. Nessa daqui, foi a frente, olha. Um começa aqui, o outro começa aqui. Esse começa aqui. Então, nessa carreira, eu vou voltar. Eu espero que você esteja entendendo, mas também é coisa simples, né? Olha. Introduzi a agulha. Puxei e vou fazer as quatro correntes. Um, dois, três, quatro. Um ponto alto aqui. Agora, a emenda, olha. É aqui, a emenda não. O aumento vai ser aqui dentro, olha. Nessa argola do meio. Então, agora, é assim, ó. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Isso aqui é o aumento. Olha. Certo? Uma corrente. Então, agora, segue assim até lá no outro aumento, onde tá marcado, que vai ser dois pontos altos na mesma casinha. Então, a gente vai fazer assim. Uma carreira, a gente vai fazer aumento. Duas carreiras normal. Aí, na terceira, faz o aumento. Duas carreiras normal, sem o aumento. Mas, eu vou te mostrar. Eu já mostrei na blusa, né? Mas, vou mostrar novamente. Certo? Então, olha. Eu dividi. Frente e costa. Aqui é a lateral. Então, a gente vai dar esse aumento na lateral. Certo? Uma carreira com aumento e duas sem aumento. Olha. Tô chegando aqui aonde vai ser o aumento novamente, olha. Então, é uma corrente aqui dentro. Agora, aqui aonde tá marcado, que é pra dar o aumento, nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Certo? Olha. E agora, um ponto alto pra cada vão. As próximas duas carreiras não tem aumento. Então, as próximas duas carreiras vai ser um ponto alto aqui dentro, um aqui dentro, um aqui dentro, um aqui dentro, e vai seguir desse jeito. Certo? Então, vamos continuar. Olha, cheguei aqui, olha, na emenda de novo, e vim pra te mostrar, olha. Essa, como eu te falei, foi a carreira que foi com os dois juntos, do aumento. Aí, a gente faz duas carreiras assim, normal, olha. Agora, você vai seguir, aqui houve o aumento, esse ponto foi do meio, ó. Sem aumento, sem aumento. O próximo aumento vai seguir aqui, certo? Aí, vai fazer a próxima carreira com aumento, duas sem aumento. Uma com aumento, e assim vai até o final. A última carreira, a gente termina assim. Duas sem aumento. A última carreira. Olha, o que eu quero te falar, é assim, olha. Essa daqui, daqui, de baixo do braço até aqui, tem 35 carreiras de altura, que eu fiz pra cliente. Mas, como você viu aí no início do vídeo, eu achei um pouco curta pra mim, apesar de eu ser um toco baixinha, né? Mas, eu achei que ficou curta pra mim. Então, a minha, que essa daqui eu tô fazendo pra mim, eu vou fazer com cinco carreiras a mais. Olha, eu vou descer mais de cinco carreiras. Então, aqui tem 35. A minha, eu vou querer com 40 carreiras. Pra depois dar o final com acabamento assim. Então, eu vou aumentar até chegar na 40 carreiras. Eu vou fazer assim. Uma carreira aumenta, duas não. Uma aumenta, duas não. É assim que é o corpo. Então, a sua, que você estiver fazendo, você faz essa altura aqui, fica bom pra você. O que você achar melhor. Essa daqui tá com 35 carreiras a partir do... Embaixo do braço. A hora que fez a emenda, essa tá com 35 carreiras. E corpo, cada um é uma medida, né? Então, você vai fazer o que vai ficar bom pra você. A minha, eu vou fazer com 40 de altura. Então, olha, vai chegar na próxima carreira, que é a emenda. Olha, pra me mostrar pra você, ó. A emenda aqui, uma corrente, olha, as três correntes que subiu, certo? Olha, esse ponto eu tinha voltado ele pra trás, olha. Você viu? Agora, esse eu quero que a emenda fique aqui. Um, dois, três, quatro. Olha. Certo? Pra sempre seguir a mesma linha. A mesma linha na hora de emendar o fio, ó. Esse foi pra cá, esse aqui, esse aqui. Ó, esse eu fiz aqui. É porque foi início de novo. Então, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, sempre assim. A emenda de um lado, do outro, do outro. Pra poder seguir a linha. Porque se você for fazer a emenda sempre do mesmo lado, aqui. Chegando aqui, você faz aqui, você concorda comigo que ela vai chegar até no meio da blusa? Essa emenda, então, não pode. Vai ficar feio. Então, tem que manter ela na lateral. E pra manter na lateral, uma você faz de um lado, a outra faz do outro. Essa próxima aqui, quando eu emendar a agulha aqui, eu dou uma corrente e volto pra trás. Como eu fiz nessa daqui, certo? Bom, eu acredito que você entendeu, sim. Então, vamos lá, ó. Os dois pontos juntos foi aqui. Esse sozinho. Então, agora aqui, vai fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Olha. Certo? É sempre assim, até o final da altura que estiver bom pra você. Duas carreiras aumenta, duas carreiras sem aumento, essa uma com aumento. Vou fazer duas sem aumentar, na próxima faço com aumento. Então, deu pra você entender certinho, né? Olha. Certo? Então, vamos seguir assim. Eu vou fazer as minhas 40 carreiras. E aí, venho só pra mostrar pra você como que faz esse barrado. Que é o acabamento do corpo. O corpo vai estar finalizado. Aí, a gente vai dar início à manga. Porque a manga também é muito fácil. Você também vai amar. Então, vamos lá fazer nossa blusa. Olha, eu fiz a minha. Vou terminar com preto. E pra mim, como eu falei que eu ia fazer maior, mais comprida um pouco. Olha. Pra mim, ficou com 41 centímetros. Pra você ver que, olha, essa daqui, que eu fiz pra minha cliente. Pega aqui, olha. A minha ficou um pouco maior. Como eu falei, eu queria a minha um pouco mais comprida. Certo? Então, eu vou te mostrar como que faz esse acabamento daqui do final. Olha. Fiz assim, ó. Ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, você pula a casinha seguinte, o vão seguinte. No outro, você vai fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pula essa casa próxima. Na outra, você faz um ponto baixo. Pula a próxima. Olha, vamos pular a próxima. Nessa, vamos fazer oito pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pula a próxima. Vamos fazer um ponto baixo. Pula a próxima, dá a laçada e oito pontos altos. Isso aqui é o final da blusa. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Introduz a agulha, olha, na onde nós iniciamos. E pronto. É só arrematar o fio. Então, a nossa barra ficou pronta. Como eu falei, olha, cadê, aonde foi o aumento, ó. Eu fiz o aumento aqui e as duas próximas eu não dei o aumento. Aí, eu já fiz o acabamento. Certo? Olha. O aumento, dois sem aumento. Um aumento, dois sem aumento. A blusa é toda assim pra poder dar essa esticada no quadril, né? Pra não ficar apertada. Bom, então, agora, a gente vai iniciar a manga. Eu não vou cortar o fio, ó, esses fios agora. Eu vou deixar os fios assim pra dentro. Pra depois, a hora que a manga estiver pronta, a gente arremata tudo. Então, aqui, pra iniciar a manga, eu vou iniciar com essa cor. Sabendo que você vai fazer a cor que você tiver disponível. Dá uma corrente. Olha. Aqui, olha. Que é onde tá subindo a manga. Opa. Um, dois, três correntes, que equivalem a um ponto alto. E vai fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Pra cada ponto deitado desse, a gente vai fazer dois pontos altos. Olha. Dois pontos altos pra cada ponto deitado. Toda a volta desse jeito. Olha. Então, agora, a gente vai começar a descer a manga. A manga, você vai fazer na altura que ficar boa pra você. A gente só vai começar a diminuir daqui a pouco. Agora, a gente vai fazer essa primeira carreira desse jeito. Pra cada ponto deitado, dois pontos altos. Cheguei, olha, aqui no fim. Introduz a agulha na primeira corrente. E vamos fazer quatro correntes. Da laçada, pula o primeiro ponto. E vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, pula o primeiro ponto. Vamos fazer assim toda a volta. E vai ficar igual a blusa, né? Desse jeito com esses vão. Nós vamos seguir assim, reto, sem diminuir, por cinco carreiras. Porque na sexta carreira, a gente já vai começar a fechar, a diminuir a manga. Olha. E outra coisa, como eu falo em todos os meus vídeos, se você quer saber o valor de venda das minhas peças... Se você quer saber por quanto eu vendo esta blusa, entra na minha fanpage. Lá tem o valor de todos os meus trabalhos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A minha fanpage é Borboletas Azar Artesanatos em Crochê. Então, se você quiser saber o valor, clica aí no link que eu vou deixar na descrição. Já vai cair direto na minha fanpage. E você já fica sabendo por quanto eu vendo esta peça, certo? Então, vamos fazer assim, por cinco carreiras. E aí, a gente vai começar a diminuir nossa manga. Depois, eu vou mostrar como que a gente faz esses arremates desses fios. Deixa eu só falar outra coisa pra você. Essa peça, ela é uma peça muito delicada. Não pode ser lavada com outras peças de roupa, na máquina, nem pensar. Esfregar ela, nem pensar. Não secar ao sol e não pendurar no varal. Você faz uma aguinha com sabão. Coloca ela alguns minutos ali. Também não deixa de molho, porque a cor, com o tempo, desbota. Essas cores são todas firmes, mas com o tempo ela pode desbotar. Não pendura no varal, porque senão ela vai desgarçar toda. Então, é uma peça muito delicada, muito linda. Então, vamos cuidar com carinho dela, né? Lava ela separada. É uma peça que você não vai sujar ela constante também. É muito linda, é pra uma ocasião especial. Então, a durabilidade dela depende de você. Fiz as minhas cinco carreiras de vão. Olha, não conta com essa primeira, que foi a de ponto alto, certo? Eu conto assim, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de vão. Bom, eu fiquei com cinquenta e dois vãozinhos desse daqui. Cinquenta e dois. Então, agora, a gente vai começar a fechar a manga na sexta carreira. Pra gente fazer a diminuição, é assim, olha. Uma corrente, né? Pega no terceiro ponto. Vou dar uma corrente e voltar o ponto pra trás. Puxa. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. A de baixo, nós estamos com cinquenta e dois vão. Agora, a gente vai ficar com cinquenta. Vamos comer dois. É assim, olha. Vamos fazer. Um, vão. Dois. Três. Três, vamos. Agora, dá uma corrente. Não vamos pegar assim. Vamos pegar aqui, olha. E pega no próximo. Olha. Então, a gente comeu um ponto aqui. Quando chegar aqui desse lado, nós também vamos comer um. Então, ao invés de cinquenta e dois, nessa carreira, a gente já vai ficar com cinquenta. Aí, vamos fazer duas carreiras de cinquenta. Aí, na outra, já vamos comer novamente. Então, você entendeu, né? Deixa eu te mostrar novamente. Olha. Não vai fazer assim, que aí seria um aqui, um aqui. Não. É assim, olha. Que a gente vai começar a diminuir uma corrente e um ponto alto pra cada vão novamente. Olha, tô chegando aqui no fim novamente, olha. Então, olha. Nessa carreira, olha. Faz assim. Que a gente, pra comer. Pra diminuir. Olha. Pega no próximo. Um. Dois. E vamos continuar o trabalho. Então, olha. Aqui a gente comeu um. Desse lado, comeu um. Então, aqui embaixo, nessa carreira, era cinquenta e dois. Nessa, agora, vai ficar cinquenta vãos. Nós vamos fazer assim por duas carreiras agora. Agora, duas carreiras com cinquenta vãos desse daqui. Aí, na outra, é que a gente vai diminuir novamente. Cheguei, olha, no final da segunda carreira sem comer nada, certo? Então, olha. Introduz a agulha. Vamos começar de novo. Agora, nessa carreira, a gente vai comer novamente. Porque, olha, nessa, nós comemos duas sem comer. Agora, vamos fazer, olha. Vamos comer novamente. Uma corrente. E pega o ponto assim. Por cima. Uma corrente. E vamos continuar. Desse jeito. Aí, vamos dar essa volta. Quando chegar aqui, vamos comer um ponto novamente. Então, aqui era cinquenta e dois. Nessa, ficamos com cinquenta. Nessa carreira, agora, vamos ficar com quarenta e oito vãos. E vamos trabalhar mais duas carreiras desse jeito. Mais duas carreiras sem comer. Desse jeito, certo? Comeu aqui, comeu aqui. E mais duas carreiras. Bom, olha. Agora, nessa carreira aqui, a gente vai começar a diminuir uma carreira sim, uma carreira não. Olha. Essa carreira, a gente já vai diminuir de novo. Então, eu vou te mostrar assim, olha. É cinco carreiras normal. Na sexta, nós comemos, olha. Duas carreiras normal. Na próxima, comemos duas carreiras normal. Nessa aqui, a gente vai comer. Agora, as demais carreiras, uma carreira faz normal, na outra come. Uma normal, na outra come. Certo? Assim, olha. A manga desse lado, eu já fiz. Olha, pra você ver, ó. Essa comeu, essa não. Ó. Essa não, essa comeu. Essa não, essa comeu. Essa não, essa comeu. Você não tá vendo, né? Eu não prestei atenção nisso. Então, olha. A partir dessa carreira, é assim, ó. Uma você come, uma carreira não. Uma você come, na outra não. Uma come, outra não. Você vai fazer assim, até a altura que fica boa pra você. A largura que fica boa pra você. Pra mim, eu deixei com 26 vãozinhos desse daqui. Quando chegar nos 26 vãozinhos, você desce ela reto e faz a altura que fica bom pra você. Pra mim, a manga ficou curtinha, porque meu braço é curtinho. Eu sou pequenininha, meu braço é curtinho. Então, quando eu cheguei nos 26 vãozinhos, eu desci reto e fiz o acabamento, certo? Então, você viu. Cinco na sexta come, duas sem comer, uma comendo, duas sem comer, uma comendo. Aí, você vai. Uma come, uma não. Uma come, não. Comendo dos dois lados, viu? Desse lado e desse lado. Aqui tá a emenda. Você come aqui e come aqui. Certo? Então, eu vou fazer a minha toda e já venho pra gente fazer a barrinha e dar o acabamento aqui na gola. Terminando o detalhe da manga, olha. Então, é igual foi feito na barra. Oito pontos altos, olha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Pula um, no próximo faz o ponto baixo e vamos fazer. Eu, o meu deu seis lequinhos desse daqui, porque eu quis bem apertadinho, mas você faz a quantidade que você achar melhor, que fica bom pra você, certo? Olha, oito pontos altos. Introduz a agulha. Olha, dois, quatro, seis. O preto é ingrato, não dá pra ver direito, né? Mas a manga, a outra manga também tá finalizada, olha. Meu braço é curtinho mesmo, certo? Olha. Então, agora a gente vai pro detalhe da manga, da manga, não, gente, perdão. Agora é da gola. Então, a gola eu vou fazer uma coisinha simples aqui. Depois eu vou arrematar. Então, olha, fazer assim, aqui. Introduzir a agulha. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. No mesmo pezinho, vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Pula um de base, introduz a agulha e puxa de uma vez. Mostrar melhor pra você. Olha. Agora, sobe as três correntes, faz os três pontos altos no mesmo lugar. Olha. Pula um no próximo, introduz a agulha e puxa de uma vez. Um, dois, três. É só contornar toda a gola desse jeito, olha. Três pontos altos, introduz a agulha, puxa de uma vez. Olha. Isso vai ser o nosso acabamento da gola. Um, dois, três. Pula um, dois. No terceiro, introduz a agulha e puxa de uma vez. Um, dois, três. Pula dois, introduz e puxa de uma vez. Olha, minha amiga, se você gostou dessa videoaula e ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Ative o sininho. Pra assim que sair uma nova videoaula, você vai ser notificado. E uma forma que você tem de me ajudar e me ajuda muito é se você compartilhar esse vídeo, certo? E também deixa no comentário aí, se você gostou, que eu vou ficar muito contente. Então, vamos fazer toda essa volta. Eu vou fazer a minha gola, toda a volta da gola. E venho te mostrando como que eu arremato o fio pra o fio ficar bem seguro. Olha, terminei minha gola. Ficou assim. Eu terminei, fiz o acabamento na cor preta, mas você pode fazer a cor que você quiser. Olha, falar pra você quantas cores diferente ficou. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma. Vinte e uma. Vinte e uma cor diferente ficou essa blusa, certo? Então, como eu falei, nem todas as cores eu tenho a numeração. Eu vou te mostrar como que eu faço o meu arremate pra ficar bem arrematado. Olha, quando tá com dois fios perto assim do outro, quando tá os dois fios perto, eu faço assim, olha. Pego, passo assim, vou pegar esse daqui, passa em qualquer buraquinho, pra poder ficar mais seguro, olha. E agora, eu dou uma porção de nó aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá bom, né? Ó, não tem perigo de escapar de jeito nenhum. Não vai escapar. Agora, aqui tá com dois. Quando você tiver com um fio, como tá acontecendo aqui, olha, um fio sozinho. Aí, quando tá um fio sozinho, nós vamos colocar na agulha, pra ficar um trabalho bem seguro. Coloca na agulha, e aí, você arremata várias vezes também, olha. Certo? Olha, dois, três, quatro, cinco, tá bom. Não vai escapar. Não vai escapar, certo? Então, olha, mais uma videoaula finalizada. Eu espero de coração que você tenha gostado dessa blusa, porque eu amei, eu amo o colorido. Olha. E se gostou, compartilha esse vídeo, deixa um joinha, escreva um comentário, porque você é muito importante pro meu canal. Deus abençoe, um beijo fraterno no seu coração. Fiquem em Deus. Olha só. Eu vou começar.